E aí, gurizada, tranquilo? Gravando um vídeo aí pra mostrar o trabalho do meu cunhado Ele faz impressões 3D, trabalha com CNC, trabalha com torno E esse final de semana eu estive visitando ele E ele fez a impressão de um trem de pouso pro drone Mini 2, tá? Eu já tinha visto em alguns lugares aí no AliExpress E comentei com ele que é bem interessante Que é um acessório bem importante Até mesmo porque eu utilizo o drone Gosto de utilizar em campo, em local que tem areia e tudo mais E pode prejudicar as hélices ali, né? Arranhar o equipamento, danificar Então com esse trem de pouso que ele fez aí totalmente em plástico, tá? O material não pesa nada, não atrapalha no voo Não atrapalha em praticamente nada Só melhorou o equipamento E ele também tá fazendo personalização desse acessório aí Se tu quiser colocar o logo do teu canal O nome do drone, o teu nome O que tu quiser ele consegue fazer na impressora TZ lá E... E te entrega aí na tua casa, tá? Ele trabalha com acessórios De tudo quanto é tipo de coisa que tu possa imaginar aí Ele trabalha, tá? Eu vou deixar o contato dele aí no vídeo Caso vocês tenham interesse, tá? É só chamar ele ali Ele é um cara atencioso Perfeccionista no serviço Tá? Caprichoso Então eu tenho certeza que ele vai atender bem a vocês aí Beleza, pessoal? Fiz um videozinho aí pra mostrar como é que ficou Valeu! Fiz um video 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 Fiz um video